Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. e Srs. Deputados e Srs. Deputados, pelas questões, respondendo sucintamente, Sr. Deputado Rui Cristina do Chega, sim, é verdade, os profissionais de saúde estão em guerra no setor, nomeadamente no SNS, há muito tempo, há demasiado tempo, todos nós sabemos, o prolongamento das negociações contra o Governo foi entretendo os sindicatos, as ordens, um ano de negociações, sem fim à vista, sem alguma resolução concreta que pudesse acrescentar ao que tinha acontecido anteriormente, e sabemos também, o Sr. Deputado também sabe muito bem, que o compromisso do PSD, neste caso da Aliança Democrática, é de estabilizar os recursos humanos do setor da saúde e terminar com essas guerras intestinas que não dão condições mínimas para que o Serviço Nacional de Saúde e o setor de saúde possa dar resposta aos portugueses. Sobre votar ao lado do Chega, que foi essa, em jeito de provocação, a pergunta que o Sr. Deputado fez, não, o PSD não vai votar ao lado do Chega, o PSD nunca votará ao lado do Chega. O PSD poderá votar a favor de propostas do Chega, poderá abster-se em propostas do Chega e votar contra as propostas do Chega quando e sempre que entenda que estão em causa os interesses, dos portugueses, nunca ao lado do Chega, nunca ao lado do Chega, favoravelmente, se estiverem a defender os interesses portugueses de acordo com a nossa perspetiva. Relativamente à Sra. Deputada Mariana Leitão, sim, é verdade, temos um diagnóstico feito com o qual julgo que posso afirmar que os nossos partidos concordam quase na sua plenitude. Há uma discordância quanto, há respostas de forma, uma discordância sistémica, digamos assim, que não é total, é quanto ao papel que os três setores representam no setor da saúde. Porque compreendo a Sra. Deputada, vejo com muita, muita, muita dificuldade que alguma vez o PSD venha a concordar em que os três sistemas venham a assumir um papel concorrencial entre si. Isso nunca poderá acontecer com a nossa participação. O Serviço Nacional de Saúde é o pilar fundamental, o setor de saúde em Portugal, e o setor privado e o setor social são parceiros e agem em complementariedade na resposta que têm que dar aos portugueses. Sra. Deputada Irene Costa, começando pelo fim, eu não conheço a agenda da Sra. Ministra, mas fazendo fé nas suas palavras, só posso ficar satisfeito de saber que a Sra. Ministra da Saúde tem uma agenda apertada, que foi o termo que usou, e que tem difundido, dentro dessa agenda das suas deslocações, rasgados elogios ao SNS. Isso deixa-me muito satisfeito. Quanto à outra parte mais importante que a Sra. Deputada referiu, não, não há nenhuma privatização do SNS em curso, isso não existe. Existe o sistema de funcionamento do setor da saúde, que na verdade Sra. Deputada não é muito diferente daquilo que a Sra. Deputada e o Governo que a Sra. Deputada sustentou nos últimos anos andou a praticar e a executar, em que exacerbaram de uma forma, na nossa perspectiva até exagerada e desequilibrada, o setor privado neste país, deixando o Estado social muito mal resguardado no que diz respeito ao setor da saúde. Está, compreendido. Muito obrigado.